Música Música The only people in this world realize that humanity matters above any means. Only we live in a world more religion that you like to serve. We're willing to destroy us to face. Disappointing us. Sickness. Diseases. Hatred. Name it all. All these are shackles. Shackles that hold us down. Sometimes. The shackles hold us down and keep us. Sometimes. Sometimes. We're walking into our ankle. Other times. You wonder how the shackles got to our ankles. Sometimes. Sometimes. I'm walking into our ankle. You wonder how the shackles got to our ankles. Sometimes. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Eu amo e amo essa situação. Então, eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Quem está você hiding? Quem você precisa de me? Quem você precisa de me? Meu filho, você não vai entender. Entendendo o quê? Isso não é verdade. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Eu acho que você está fazendo isso. E você sabe que é isso que nós voltamos. Por favor, papá. Não tem tempo. Vamos fazer isso. Por favor, papá. Meu filho, você está fazendo isso. Papá, por favor, por favor. 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 Eu não quero começar a falar como você está aqui. Eu disse para você. Você pode ir para a frente. Eu estou indo para você. Papá, por favor. Eu digo para você. Wale. Por favor, podezeich Kobar. Por favor, qual você está fazendo isso para me? Ei? Por que é papá fazendo isso para mim? Ei? Come and talk to papá. Por que ele está fazendo isso para mim? Talvez você possa vir e nos juntar. Não, não é possível. Eu não posso ir com você. Meu esposo é ali. Besides, men não vão para essas coisas. E o que está acontecendo? Por que a sotação muda? Por que você desenvolve uma mudança? Para que você desenvolve uma mudança para a casal de casal? Não há nada. Não há nada. Por que você não tem que ir para isso? Não há nada. Em tradição, uma mulher não deve ir para uma introdução. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Só que ela não está permitindo ir para ela. Então, o que está acontecendo? O que você não está dizendo? Eu acho que você deve ir para o Chie ou Oso. Não há nada. Então, você não vai deixar o meu pai para o meu pai? Para que eu tenha feito isso, sim? Por que eu queria ir para o Chie ou para o Chie ou para o Chie, para o Chie? Eu só vou protestar com seu pai. E não há nada. Não há nada. Você volta, o amoroso, Vamos lá. Rádio. Rádio. Espere, veste. Rádio, vamos lá. Vamos lá. Ou você quer me abandonar? O que é isso? 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 Não sei se tivesse sua forma. oque uma mão para que você está com forças. Vamos lá. Let's see. Não, não se preocupe, não se preocupe. Se você não está. Você tem que estará com essa preparação. Não há muita possibilidade. Pique seu pé, hein? É que ele não vai ter medo. Você é o meu filho. 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 O que é que é isso? Você está com certeza que não aconteceu com ele? Relax! Você tem que ver sua roupa. Você tem que relaxar. Você tem que relaxar. E o que é isso? O que é que ele não está pegando ele? Como eu relaxar? Você tem que relaxar. 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 E perguntar seu pai por que ele não quer seguir você. Deve ser seu in-laws. Eu acredito que ele vai te dizer a verdade. Porque sempre há um ponto onde a mulher começa a ter que se transformar. Deve ser uma mulher com uma espécie de roupa. O que é isso? O que é isso? O que é isso que você está falando? O que é isso que ninguém está dizendo? O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto